E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Mais um por dentro da garagem Com a Cheryl, tá? R1 aí, 2016 Beleza? Hoje a câmera tá na posição diferente Porque me pediram de todo jeito, então tá aqui, ó Vamos lá, né? Ontem, fiz uma besteirinha, bicho Eu com a chave na mão, o amigo tava aqui, o amigo Ronin tava aqui Aí eu com a chave na mão, findei tirando o olho de gato do lado direito Do lado esquerdo E... Pô, marquei bobeira, né, véi? Era pra ter filmado e não filmei, então eu deixei pra tirar o outro Hoje Deixa eu ver qual é a chave, véi Que é a 4, não tô achando a 4, véi, aqui 5, 3 Não sei porque eles fazem isso, bicho E o pior É... Fazendo de polegada, véi Também Não sei onde é que eu coloquei a outra Chegou umas ferramentas Chegou o kit aqui, ó Esse kit aqui que vai ser aqui, ó Mas eu não vou instalar não, porque eu não tenho um torquimento pra apertar a roda depois Até tenho, mas não tenho a... A chave, véi Pra apertar O resto Vou jogar isso aí Ok Não sei onde eu coloquei a outra chave Brincadeira, né, véi? Como é que pode, bicho? Tava aqui, cara Ah, ela aqui, ó Isso aqui são os conjuntos de parafusos que chegou, mas já vou avisando Chegou tudo errado também Bosta, né, véi? Deixa eu tirar aqui Espaço é meio precário aqui onde eu tô Sabia 5 Vamos lá com a 5 Galera, eu quero agradecer a vocês Vocês estarem aí acompanhando os vídeos Beleza Feliz aí, tá O povo aí torcendo aí pelos vídeos aí Pela Xero, vai ficar bonita pra caramba Tem uns aí que é do Contra, né Mas sempre tem, é assim mesmo Normal Bom, tô tirando o olho de gato Porque aqui não é Obrigatório, tá Acho que parece que no Brasil é obrigatório ter esses olhos de gato nas motos Eu ouvi falar, né? Eu não sei quem foi que me Deu um toque aí Disse ali Aqui é obrigatório No Brasil parece que é obrigatório ter esses olhos de gato na lateral das motos Não sei, galera Não sei Bom, e agora aqui Eu deixei isso aqui pra fazer aqui, ó Chegou, ó Comprei desse site aqui Da Nosso amigo Brian Ele representa essa marca Ele tem um canal no YouTube Quem quiser comprar lá No site dele O site dele é o Sport Tem uma garantia aqui Tem uma garantia O site dele é esse aqui, ó Galera Deixa eu filmar direitinho aqui Cadê? Ele nem mandou, velho Bom, o site dele é esse aqui, ó É o Sport Bike Track Gear Tá aqui, ó Beleza? Não sei se vai dar pra vocês verem aí É esse aí Tá no meu canal ele lá Comprei aqui, ó Uma tampinha Do óleo Tá? Tampinha do óleo As porcas Pra botar aqui na coroa Isso aqui Junto com O O daqui Eu vou trocar no OP Beleza? Hoje eu vou instalar só isso aqui, ó Que não tem tempo Será que vai ficar legal? Vamos ver, né, velho? Vamos ver, né, velho? Vamos ver É a 5 também 5, 10 Deixa eu pegar 10 aqui Tá muito bagunçado Minhas ferramentas, bicho Eu não tô tendo tempo, velho O tempo que eu tenho Eu vou aqui, venho Faço esse vídeo rapidola E volto Aí é complicado Ela tem uma Vou ter que usar a mesma, né Tá errado Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui 6 Eu já vou ter que inverter aqui Agora tem que botar no lugar Tem que tirar aqui Com chave de fenda Ela aqui Que não é fácil, galera É só chegar e colocar Tem que colocar no lugar Pra virar ela Então bora lá, né Aqui, ó Aqui, ó Essa, como é de xing-ling Não vem Acho que não Não vem apertada mesmo É, filho O xing-ling é foda Aí no xing-ling é Glória Entenderam? Aí, ó Tampinha Li, como é que você aprendeu A fazer essas coisas? Cara, eu sou curioso, velho Entendeu? Eu sou curioso, bicho Só que Desde pirralho Eu mexo com moto, né Desde minha infância, velho Era bicicleta Que eu fiz bicicross Depois eu fiz motocross E aí? Já dá outra vida, né Beleza Vamos pro outro lado Aí esse aqui, ó Eu vou guardando, cara Os originais eu vou guardando, né A gente guarda E Daí da infância eu fui Fui Eu sempre tive essa curiosidade, né Cara, de mexer De estar Sempre Procurando fazer as coisas Na minha moto Na minha bicicleta E daí foi, cara Eu não tenho muita dificuldade, não De Ficou meio apertadinha, né Eu não tenho dificuldade De mexer com essas coisas, não Porque está no sangue já também Não sou Repetindo Não sou Mecânico, tá Eu sou Enxerido Invento de fazer as coisas Vou lá e faço Tanto no carro também Só que Vou deixar pra mexer no carro Depois que mexer na moto aqui Tem umas coisas aí Que eu fiz Vou fazer no carro Também no Na Dodge Eu comprei a roda da Dodge Mas só que os pneus vinha Era errado, velho Na verdade não veio errado, bicho Eu é que Eu é que caguei no pau, meu irmão E Peguei errado Entendeu? Eu é que peguei errado Tenho vergonha não, velho Eu fiz a ordem errada, bicho Aí o pior é que Quando você fez a ordem Você faz a ordem errada De um produto Aí você não pode reclamar, né Véi lá Aí Me lasquei Ó o zico Aí me lasquei, né, velho Não tem nada não Aí tô esperando Vou vender o pneu Aí tem um amigo querendo Pão de queijo Que é um amigo meu Pão de queijo Ele tá querendo comprar o pneu Aí os pneus Ele vai comprar Tem até que mandar um e-mail pra ele, velho De onde eu comprei Porque ele tá esperando É, filho Aí fica no jeito Bonitinho, né Tá bom, galera É isso aqui, ó Porra, velho Maluca Come on, baby Agora Agora Pronto O padzinho aí, ó Ficou filé, né Pronto Tampa do tanque Quero que eu bote a tampa do tanque Vamos lá, né Botar a tampa do tanque Pra ver como é que fica Tô analisando aí Umas probabilidades Do escapamento Eu Andei vendo Eu quero escape, velho Faz um barulho, meu irmão Entendeu E bonito, né Mas por enquanto Eu não vou ter como fazer isso, velho Porque o escape que eu quero é caro, velho Entendeu E eu não vou gastar esse dinheiro agora, não Cadê a tampinha do tanque Que eu achei arretado, ó A tampa do tanque Essa daqui Ela já vem com furinho Não, vem não Esse aqui vinha Pra fazer o security lock Quem vem é essa daqui É, fio Aí a gente guarda o original Na moto E aí Começou a tomar jeito Pois é, fio Começou, né Deixa eu dar uma apertadinha ali Acho que é com uma 6 6 Nada É muito grande, velho Acho que eu nem tenho Deixa eu ver se isso aqui dá Ah não, é muito grande, velho Acho que na mão deu Bom, galera É só fazer só isso hoje Que eu tenho que dar uma saída Né Depois eu vou botar os levels Os Armanete Beleza Então tá aí mais um Dentro da garagem Pra vocês Com as pedaleirazinhas Já tá começando Até a dar uma cara Né Nela aí Pois é Tá começando Ficar com uma carinha Legal Né Levo o zinho aí Vamos ver Onde ficou Tá legal, fio Vou subir pra ver Como é que fica Né Quem é que vai aqui É, bicho Tá legal Confortável Beleza, então, galera Aquele abraço E Fiquem com Deus Aí, meu irmão Obrigado por estar Curtindo aí os vídeos Falou Até mais Até o próximo Vídeo Até o próximo Por dentro da garagem Tchau